Você tem a proteção É tão bonita Ele conserva a beleza Se a beleza fosse ouro E fosse um grau de nobreza Já seria uma rainha Adornada a maior riqueza Minha abelha selvagem Eu quero ser atacado Receber o seu veneno Com carinho e agrado Esperar o fim da vida Dia e noite a seu lado Eu sei que moro feliz Se for o seu bem amado Eu faço o dia pensando Em seu corpo encantador A noite a beijo e sonho Até sinto o seu calor Aguardo estou sozinho Derramo prantos de dor Se o amor matar alguém Vou morrer por seu amor Minha abelha selvagem Eu quero ser atacado Receber o seu veneno Com carinho e agrado Esperar o fim da vida Dia e noite a seu lado Eu sei que morro feliz Se for o seu bem amado Eu sei que morro feliz Se for o seu bem amado Você for o seu bem amado Eu sei que morro feliz Para ser até você A noite a seu para a vida Eu sei que morro feliz Em seu forma